Bom dia, pessoal! Eu tô com muito sono ainda, mas a gente acabou de chegar aqui no Outlet e deu uma largada aqui, abriram as lojas e abri 10 horas, né? 10 horas as lojas e já deram um mapinha aqui pra gente nossa, a gente tem que escolher aqui eu já risquei aqui um pouco, não sei se tá dando pra ver as lojas que eu tenho interesse em visitar, né? a gente, lógico que tá andando aqui quando encontrar aqui outra que não tava esperando olha aqui, a gente vai visitar mas não dá pra ver tudo porque é muita coisa e são exatamente 10 horas 10 e 10 e a gente tem que voltar a 1 e meia então é muita coisa pra você olhar vou tentar mostrar aqui pra vocês o que eu achar de mais interessante por aqui, ó, já tá a Kipling bolo Ralph Lauren ali no mais à frente já tô vendo a Lacoste Lacoste, né? Adidas eu tô querendo ir que eu tô precisando de um tênis pra ir pra academia eu não sei nem se Adidas é bom, né? não sei tem a Nike também mas como a Nike é mais pra lá e a gente fez uma linha de lojas a gente vai ver se deriva eu vou na Nike pra ver se tem alguma coisa vamos nessa, galera agora vou gastar mega longe olha, eu sou algo bem discreto só que não gostei desses dois o que é que vocês acharam? compra um e o outro sai por 50% boas compras aqui na Adidas olha, uma dica muito boa pra vocês também é falar que quando você pega esse mapinha eles dão também esse livrinho aqui de cupons de desconto então a loja tava você comprava um e o outro sai por 50% o mais barato então um tênis foi os 60 dólares e o outro era 50 ficou por 25 então os dois tava dando mais ou menos com taxa uns 88 dólares só que no cupom de desconto se você comprasse a partir de 100 você ganhava 20 dólares de desconto então acabou que se a gente pegasse mais alguma coisa por 20 dólares no caso foi uma blusa pro Ícaro de 16 dólares e saia acabou que a blusa saiu de graça deu pra entender assim tipo a partir de 100 dólares você ganhava 20 20 dólares de desconto então a gente pegou a blusa e saiu por 85 dólares os dois tênis e a blusa então agora a gente tá indo a tome e e a Se inscreva no canal. Olha que bonita, ela é de 60%, menos 60%, 60%, 30%, uns 25%, muito bonita, mas eu não estou precisando. Olha, essas araras de 70%. Olha que linda. Olha que linda. Nossa, sabe por quanto? Cinco. 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 O que vocês acham? 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 50%, 50%, muito bom! Ah, você é diferente do Brasil? Brasil, feliz vencido! Legenda por Sônia Ruberti